a apresentação de matéria pela ordem vereador daniel borges senhor presidente senhora e senhores parlamentares público aqui presente serventuários essa casa imprensa eu trago aqui senhor presidente indicação de número 119 de 2018 devidamente formalizado e trarei aqui os argumentos a respeito dessa proposta nas explicações pessoais muito obrigado e aí